Fala galerinha aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Rick Tatuarte na área aqui de novo, trazendo mais esse vídeo, vídeo rapidinho, até porque eu não vou editar, não vou fazer nada, porque eu já estou editando outros vídeos aqui que são, a meu ver, até mais importantes, porque esse aqui é só um vídeo de opinião, então vale a pena fazer um vídeo só rapidinho e para esclarecer algumas coisas relacionadas ao vídeo que eu fiz de tatuador sem tatuagem. Galera, vamos deixar a coisa clara, eu percebi muito nos comentários que as pessoas não estavam dizendo o que motivou ele a ser um tatuador, muitos deles, boa parte estava mais se justificando do porquê não tinha tatuagem e era tatuador. Bom, galera, não precisam se justificar, cada um tem um porquê de ter entrado na tatuagem e isso vai de cada um, não há uma regra, não há uma coisa certa. E eu tenho sim a minha opinião a respeito, porque no sentido de que antes você é motivado, principalmente quando se gosta, se ama, quando ama muito, por exemplo, uma coisa, seja música, seja artes, alguma coisa. Primeiro, um exemplo, antes de você ser professor de guitarra, você antes começou a gostar de música e depois que você começou a gostar de música, você teve um interesse em tocar um instrumento. Depois que você teve interesse em tocar um instrumento, você teve interesse em ir mais à frente. Aí você pode virar um fabricante, você pode virar um professor, você pode ter um estúdio de gravação. Então eu estou falando sobre o que motivou essa pessoa. Quando eu vejo, aí entra a minha opinião, tem pessoas que dizem que eu deixei explícita, lógico que eu tenho direito à opinião, né? Isso não significa que ela esteja acima das demais ou que ela seja correta. É apenas uma forma de enxergar do Rick sobre essa situação. Então, de repente, quando eu vejo uma pessoa que começa a tatuar e não tem tatuagens, às vezes eu fico, nossa, o que motivou essa pessoa a ser tatuadora? Porque, pelo visto, ela não teve um interesse antes na tatuagem, ou seja, no sentido de admirar, querer para si, se envolver e depois ser um tatuador. Não, o caminho dele foi outro. Qual foi esse caminho? Entenderam, galera? Esse é o ponto, né? O que eu acho, eu deixo de achar, não está em questão. E aqui cada um coloque a sua experiência. Por quê? E se alguém aqui falar, por exemplo, Ah, eu estava precisando de grana, estava desempregado, e como eu sei desenhar, e tenho amigos tatuadores que me ajudaram, e aí com isso eu decidi ser tatuador? Não tem problema, galera. Não é errado. Se o motivo foi o dinheiro, não é errado. Tatuagem hoje é como uma profissão como qualquer outra. Se você escolheu esta profissão, você ama a profissão, não necessariamente você precisa amar a tatuagem. Entendeu? Não necessariamente você precisa, Ai, meu Deus, eu amo a tatuagem desde que eu era moleque, só assim eu posso ser tatuador. Não, entendeu? Só não precisamos ser hipócritas e tentar ficar se justificando. Fala na lata, olha, eu faço isso porque me despertou interesse depois de velho, ou eu era de outra profissão, eu nunca via tatuagem com esses olhos, de repente eu vi, hoje eu sou apaixonado por tatuagem. Não tem problema. É apenas para dividir um pouco da sua experiência com a tatuagem, com a gente aqui. Só isso. Não existe certo e errado. Não existe um caminho que deveria ter sido percorrido. Não, cada um tem a sua história com a tatuagem. Se entrou só agora, se começou a gostar agora da tatuagem, não tem problema. Vire um tatuador. Não é essa a questão, tá bom? E outro passo também, outra coisa que eu tenho lido, que também está um pouco assim, galera, não de certa forma é errado, mas é que não entenderam, é. Também não há relação entre ser um bom tatuador com ter tatuagens, né. Muitos justificaram dessa forma. Ah, eu conheço um tatuador na minha cidade que tem agenda lotada, o cara é foda e não tem tatuagem. Mas não é essa a questão. A questão é o que motivou a ser tatuador. Aí eu usei como exemplos. Amar a tatuagem? Já ter interesse desde sempre? Ou só dinheiro? Ou foi uma oportunidade que abriu? Não importa. É apenas divida com a gente a sua experiência, tá bom? Não existe experiência certa e não existe experiência errada. E que cada um tenha a sua opinião e ela será respeitada aqui, né. Da mesma forma que, claro, eu espero que vocês respeitem a minha. Só isso. Beleza, galera? Sem tumultuar, sem conflitos, sem nada disso que não é necessário. Vamos todo mundo junto, como ou sem tatuagem. Beleza, galera? Tamo junto! Abração!